Demos ao Senhor que a sua cruz venha nos abençoar, nos selar, que a cruz poderosa do Cristo ressuscitado venha agora entrando na nossa casa, aqui nessa terra de Santa Cruz que é esse Brasil. Abençoai Senhor, cada lar que nesse momento se abre a vossa palavra, cada casa que nesse momento deseja a vossa presença e a vossa unção. Nós pedimos no início dessa pregação que o Senhor venha com os santos anjos selar, com a marca da salvação que é a cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, vencer o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia, quem como Deus? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces e tu mesmo dos teus venenos. Sela o sinal da cruz agora na sua fronte, que o Senhor abençoe os seus pensamentos, expulse todo o pensamento ruim e negativo e coloque os pensamentos de Jesus. Sele agora com a cruz o seu coração, que o Espírito Santo expulse todo o sentimento que não vem de Deus. Toda angústia, amargura, tristeza, depressão, medo, tudo aquilo que não vem do coração de Jesus e coloque os sentimentos do coração de Jesus. E que a cruz do Senhor trace todo o seu corpo, para que o seu corpo e a sua alma sejam seladas na cruz do Senhor. Amém, amém, amém. E nada melhor do que falar da cruz do Senhor, nesse dia de Nossa Senhora Rosa Mística, iniciar falando do mistério da cruz, pois toda a nossa fé está centralizada nesse mistério que é a cruz e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. E por que nós não vivemos a liberdade dos filhos de Deus que nos foi prometida? Nós precisamos tomar posse dessa vitória. Cristo ressuscitou, aleluia! Ele está vivo, ressuscitado no meio de nós. E nós precisamos experimentar o poder dessa ressurreição na nossa vida. Nós precisamos morrer com Cristo, para ressuscitar com Cristo. Morrer para o homem velho, para a mulher velha. O Senhor hoje, nesse dia de Nossa Senhora Rosa Mística, deseja te dar uma experiência do Cristo ressuscitado. Mas para isso, eu e você precisamos nos decidir de morrer para aquilo que é velho em nós. Para o homem velho, para a mulher velha. O que é isso, irmão? As nossas inclinações para o mal, que a igreja chama de concupiscência, precisa ser crucificada com Cristo. Pregada com Cristo na cruz. Nós estamos numa semana de clamor por libertação. E a palavra libertação, talvez a gente às vezes não preste muita atenção. Tem uma ligação muito grande com a palavra liberdade. Em Romanos 8, vai falar que o Espírito Santo nos traz a liberdade dos filhos de Deus. Nossa Senhora Rosa Mística, hoje, quer nos dar algumas dicas, para que eu e você sejamos livres em nosso Senhor. Vivamos o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida. O Senhor deseja que você viva o poder da ressurreição dEle na sua vida. Ele está vivo e o cristão precisa transbordar. É o tema da nossa quaresma de São Miguel desse ano, não é? Transbordar da graça. Onde nós passamos, onde nós andamos, para quem nós olhamos, nós devemos transbordar que Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. A nossa fé viva deve transbordar e contagiar as outras pessoas. E hoje, Nossa Senhora vem nos dar umas dicas muito importantes. Até porque, onde Nossa Senhora entra, o mal é obrigado a fugir. Nós estamos falando dessa liberdade dos filhos de Deus. E, claro, se eu perguntar se você quer ser livre, você vai responder sim. Quando Jesus fala sobre ser livre, os fariseus eram orgulhosos. E eles disseram que já eram livres, que não precisavam. Jesus vai dizer que todos somos pecadores. E todos aqueles que cometem o pecado se tornam escravos do pecado. Jesus diz, eu vim fazer uma distinção. Aqueles que são cegos vão enxergar. E vocês, que acham que enxergam, vão ficar cegos. Os fariseus foram orgulhosos e achavam que não precisavam se libertar de nada. Ai de mim, ai de você, se nós acharmos que não precisamos, todos os dias, lutar nesse processo de libertação. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que é o seu povo, visitou e libertou. O nosso coração está a caminho, num processo, para ser um coração livre, das amarras do vício, das amarras da carne, da inveja, do orgulho, da arrogância, da ira, do egoísmo. Nós estamos em processo. A libertação primeira deve ser da alma, do coração. E o Senhor quer nos ensinar o caminho dessa libertação. Uma vez perguntaram a uma carmelita. Um homem visitou e disse, por que você está presa? Como você consegue viver presa atrás dessas grades? E ela disse, tudo depende do ponto de vista. Você está me vendo atrás das grades presa. Pois eu estou vendo você atrás das grades. E vocês estão muito mais presos do que nós. Porque nós somos, como diz a música da Madri Kelly, não é? Nós somos prisioneiros de amor. Foi o amor de Cristo que nos cativou, que nos aprisionou no coração dEle. E foi livremente que nos entregamos a Cristo. Que estamos aqui, escolhemos uma vida de clausura, de solidão. Porque descobrimos que nessa solidão não existe solidão verdadeira. É a solidão com Cristo, como diz São João da Cruz. A solidão acompanhada. Então, ela dizia, do meu ponto de vista, eu vejo você atrás das grades. E vocês no mundo, numa vida de vícios, numa vida de pecado, estão muito mais presos do que nós que livremente escolhemos a clausura. E essa liberdade verdadeira, os religiosos quando fazem o voto de pobreza. Hoje o padre falava na missa, muito bonito. Nós renunciamos. Olha só, deixa eu ver aqui se eu anotei o jeitinho que o padre falou. Muito bonito o que o padre falou hoje na missa. Sobre a pobreza, a castidade e a obediência. Os religiosos dão tudo a Deus. Dão todos os seus bens pelo voto de pobreza. Olha só, quando eu fiz voto de pobreza, não tinha nada. E quando eu mais precisei, quando eu tive câncer, precisei de médico, precisei de ajuda, precisei de tudo. Deus providenciou muito mais do que eu esperava. Os melhores médicos, doação de remédio, tudo, tudo, tudo. Que talvez, se eu estivesse trabalhando, ganhando até um dinheiro bom, não teria um cuidado tão maravilhoso como eu tive. Como o religioso que Jesus diz, quem renuncia a tudo, pai, mãe, irmão, irmã, vai ganhar cem vezes mais. E ainda a vida é eterna. Então, com o voto de pobreza, os religiosos renunciam aos bens materiais. Com o voto de castidade, os religiosos fazem o sacrifício no seu corpo, né? No seu coração também, como uma oferta de amor ao Senhor. E com o voto de obediência, os religiosos sacrificam, de certo modo, a alma, a sua vontade. Para fazer sua vontade do Senhor, através dos superiores. Para nós, esses três pontos, são pontos, Jesus diz em algumas aparições. Santo Afonso de Ligório também diz, são os três cravos da cruz. Que ao mesmo tempo nos crucificam e ao mesmo tempo nos dão a alegria e a liberdade dos filhos de Deus. Mas e você como leigo? Como é que você pode viver, crucificar o homem velho, a mulher velha? E viver, experimentar essa liberdade. Gente, Jesus nos criou para sermos livres. Não sermos escravos de nenhuma paixão, de nenhum vício, de nenhum medo. Jesus não te criou para ser escravo, escrava. Para sermos livres. E o Cristo ressuscitou e deseja te dar uma experiência com Ele ressuscitado. Para te libertar. Libertar. Nossa Senhora hoje quer nos mostrar um caminho que o próprio Jesus nos deu. Nossa Senhora sempre só vem reforçar o que Jesus já disse. Para essa liberdade que Deus quer dar ao seu coração. Essa verdadeira liberdade. Como eu dizia, onde Nossa Senhora chega, o mal foge. Eu quero ler uma passagem bíblica para você. Se você quiser, você pode anotar. É o livro da Sabedoria, capítulo 7, do 26 ao 30. Essa passagem bíblica está falando da Sabedoria de Deus. E nós sabemos que a Sabedoria Eterna do Pai, a Palavra, o Verbo, o Logos Eterno do Pai, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, tudo aquilo que se atribui a Cristo por natureza, se atribui a Maria por graça. Diz São Luís Maria, citando São Bernardino. E na verdade, outros santos padres da igreja vão dizer, se Jesus é a Sabedoria do Pai, se Jesus é a Palavra do Pai, se Jesus é o Poder do Pai. Maria é a Mãe da Sabedoria do Pai, é a Mãe do Poder do Pai, é a Mãe da Palavra Eterna do Pai que se fez carne. Tudo que Jesus é, a Luz Eterna, ela é a Mãe da Luz Eterna. Então, tudo que se aplica a Jesus por natureza, porque Ele é Deus, se aplica a Maria por graça, porque ela é Mãe de Deus. Tudo que Jesus é, Nossa Senhora contém em si, porque ela é a Arca da Nova Aliança. Ela contém o Filho Eterno de Deus. Por isso, a tradição da igreja, olha que linda essa passagem. Atribui essa passagem bíblica, claro, em primeiro lugar a Jesus, mas também como referência a Nossa Senhora. Em Jesus, Nossa Senhora traz essa luz. Diz assim, ela é uma efusão da luz eterna. Ela é um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem da sua bondade. Por isso que a gente reza na ladainha, espelho de justiça, rogai por nós. Ela é um espelho de Deus. Uma imagem da sua bondade. Embora única, tudo pode. A igreja diz que ela, pela graça, tudo pode. Pois tudo que ela pede ao seu filho, ele não recusa. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas. E ela forma os amigos de Deus e os intérpretes de Deus. Ela que forma os profetas de Deus. Olha que lindo. Porque Deus somente ama quem vive com ela. E ela é com efeito mais bela do que o sol. Ela ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada com a luz, ela se sobrepõe. Porque a luz dá lugar à noite. Enquanto contra ela, o mal não prevalece. Essa palavra está falando sobre a sabedoria de Deus. Que é o verbo, que é Jesus em primeiro lugar. Mas a igreja, em alguns momentos, aplica isso à Virgem Maria. Porque a graça de Cristo nela age em abundância. E Cristo derrama as suas graças por meio dela. Como Ele fez com a visita a Isabel. Foi Jesus que encheu do Espírito Santo aquela casa. Mas foi através da palavra da Virgem Maria. Da visita da Virgem Maria. Que Jesus visitou aquela casa. Você está entendendo? Que quando Maria visita uma casa. Como disse aqui. A luz sucede à noite. Mas contra ela, o mal não prevalece. E de fato, quando Nossa Senhora visita uma casa. Ela começa a trazer essa liberdade dos filhos de Deus. Quando uma imagem peregrina da Virgem Maria vai visitar uma casa. Ela visita verdadeiramente. Quando se faz um cenáculo, um terço, um rosário numa casa. Ela visita. Mas hoje celebramos Nossa Senhora Rosa Mística. E a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. De maneira muito particular. Eu, particularmente eu, o irmão Luiz Maria. Testemunhei muitas histórias lindas. Testemunhos lindos. Que Nossa Senhora com essa imagem Rosa Mística. Vai visitar uma casa. E acontecem libertações. Muitas conversões por meio da visita da imagem da Rosa Mística. Nossa Senhora quer visitar as nossas casas. E qualquer imagem de Nossa Senhora abençoada, não é? Pelo sacerdote. É um instrumento dessa visita. É importante termos uma imagem da Virgem Maria na nossa casa. E uma imagem bela, gente. Não pode ser uma imagem mal feita. Porque São João da Cruz vai explicar que o objetivo da imagem é elevar o nosso coração para aquilo que está no céu. Para a própria Virgem Maria. Para Jesus. Para os santos. Então, não pode ser uma imagem mal feita. Mesmo que você tenha carinho. Mas você não consegue rezar bem olhando para uma imagem mal feita. Então, uma imagem de Nossa Senhora. Agora, você deve procurar ter uma imagem o mais, mais bela possível, não é? E abençoando essa imagem. Ela é instrumento de tantos milagres de Deus. Uma vez o padre exorcista, o padre Antônio Forteia, veio aqui no mosteiro em 2006. E ele nos contou muitos testemunhos. Por exemplo, ele contou que numa hora de um exorcismo. Ele deu ordem para o demônio que estava possuindo aquela mulher. Eu dou a ordem em nome de Jesus que você olhe agora para a Virgem Santíssima. E o demônio olhava para um lugar e não para a imagem de Nossa Senhora. E o padre Forteia insistiu. Eu estou te ordenando em nome da Santíssima Trindade, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe agora para a Virgem Santíssima. E o diabo olhava para um lugar fixo, perto da imagem de Nossa Senhora. Mas não olhava para ela, para a imagem dela. E o padre insistiu mais uma vez e o diabo deu um grito dizendo. Você não sabe onde está a Virgem Santíssima. E o padre Forteia entendeu, naquele momento. Que onde está uma imagem de Nossa Senhora. A imagem não é Nossa Senhora. Mas ela se faz presente. E ela estava ali, do lado. E o diabo era obrigado a olhar para onde ela estava. Você está entendendo? Por isso ela usa as imagens. E a imagem da Rosa Mística. Nós aqui no mosteiro, antigamente uma capelinha. A única imagem que nós usávamos era essa da Rosa Mística. E é incrível. Como às vezes nós olhávamos e o rosto dela estava mais vermelhinho. Às vezes ela parecia estar triste, chorando. Às vezes ela parecia estar mais feliz. E Deus usa sinais para falar com a gente. E quando Nossa Senhora entra numa casa. Eu já testemunhei a casa do meu tio, por exemplo. Ele vivia em pecado. E tinha muitos pecados gravíssimos. Quando Nossa Senhora deu abertura também para espíritos malignos. Quando Nossa Senhora Rosa Mística entrou na casa dele. Estourou o vidro. Estourou a lâmpada. Aconteceram coisas extraordinárias. Era sinal de libertação. Que o mal precisava sair daquela casa. E ela foi um instrumento de Deus para isso. Nossa Senhora Rosa Mística em muitos lugares do mundo tem chorado. Muitos já comprovado pela ciência. E aprovado pela igreja. Mais do que outras imagens. A imagem da Rosa Mística. E por que isso? Porque Nossa Senhora Rosa Mística apareceu na Itália e Monte Chiari. Para dizer que os seus filhos estão escravos. Que os seus filhos estão precisando da liberdade dos filhos de Deus. Porque o diabo vai começar a atacar a fonte das graças de Deus. Que são os filhos. Que são os padres e os religiosos. Olha só o que Nossa Senhora vai dizer. Antes de dizer o que Nossa Senhora disse Rosa Mística. Santa Faustina. Para você não pensar que isso que ela disse lá como Rosa Mística. Em outras aparições. Nosso Senhor e Nossa Senhora diz a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você. Na festa da Divina Misericórdia. Quando nos preparamos para celebrar essa festa. Fazemos a novena. E depois da Sexta-feira Santa. Que é o primeiro dia no Sábado Santo. É a segundo dia da novena. E a intenção desse dia é rezar pelos padres e pelos religiosos. Olha o que Jesus disse a Santa Faustina. Hoje me traga as almas dos sacerdotes e dos religiosos. E mergulha essas almas na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a minha amarga paixão. Por meio dessas almas. Como por canais. Corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Vou repetir. Por meio dessas almas. Como por canais. Corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Jesus está dizendo. Que o canal para derramar as graças dele. São os religiosos e os sacerdotes. Olha que coisa grave. Importante rezar pelos sacerdotes. Imagina. Que o cano onde traz a água para a sua casa. Quebrar ou ficar entupido. Simplesmente na sua casa não vai ter mais água. Se Jesus está dizendo que os religiosos e os sacerdotes. São os canais da graça para a humanidade inteira. O inimigo sabe que se ele atacar os religiosos e os sacerdotes. As almas vão passar sede da água da graça. Ele sabe que atingindo os padres e os religiosos. Muitos vão se entregar ao pecado. Porque aqueles que ele escolheu para ser o instrumento da graça. Abandonaram a sua sublime vocação. Jesus disse isso a Santa Faustina. E isso está no número 1212. Do diário de Santa Faustina. Os religiosos e os sacerdotes são canais da graça. Uma vez Jesus apareceu para Santa Faustina como uma criancinha de um ano. E essa criancinha disse para Santa Faustina. Olhe para o céu. Quando eu olhei para o céu vi estrelas brilhantes e a lua cheia. E então perguntou-me essa criança. Você está vendo a lua e as estrelas? Eu respondi que sim. E a criança me disse essas palavras. Essas estrelas são as almas dos fiéis cristãos. E a lua representa as almas religiosas. Repara a grande diferença de luz que existe entre a lua e as estrelas. Assim também no céu há uma grande diferença entre a alma religiosa e a de um fiel cristão. E disse-me mais. A verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade. Jesus menino apareceu a Santa Faustina e disse para ela que no céu, Santo Afonso Maria diz. Os tronos dos anjos altos, decaídos, serafins, querubins, vão ser ocupados principalmente pelos religiosos. E Jesus mostrou a Santa Faustina que os padres e os religiosos são como a lua. Olha o tamanho da lua comparado às estrelas. Porque eles são canais da graça de Deus. Se eles caem, muitas almas caem junto com eles. É algo muito sério isso que nosso senhor e nossa senhora vão falando. Uma pesquisa uma vez fizeram nos lugares onde a vida religiosa está fraca, está relaxada. As famílias também estão relaxadas, vivendo adultério, se separando, se divorciando. Nas regiões onde os religiosos vivem com fervor a sua vocação, com alegria, com fidelidade. Que perseveram nos lugares onde tem mais conventos, que dão bom exemplo. Os leigos começam a viver o seu espírito de sacrifício na sua família. Sendo fiéis a esposa ou esposo. Sendo fiéis ao sacrifício de vida para gerar filhos santos, saudáveis, na mente, no corpo e na alma. Isso é verdade. É um reflexo imediato dos religiosos e padres sendo fiéis e dos leigos sendo famílias fiéis. Dos leigos viverem a santidade. Uma vez aqui no mosteiro veio um senhor que já era viúvo, que tinha uma condição financeira boa. E ele pensava em casar novamente. Ele não tinha nada a perder. Recomeçar a sua vida, talvez com uma moça mais jovem. Ele já estava viúvo, cumpriu sua missão, criou os filhos. Mas quando ele conheceu os irmãos e as irmãs. Quando ele viu a alegria. Tantos irmãos e irmãs jovens. Vivendo o sacrifício da sua vida, fazendo voto de pobreza. Renunciando muitos. Eram médicos, advogados, deixaram tudo. Tinha um salário bom para viver só para Deus, na pobreza. Muitos, todos ali vivendo. Muitos desmancharam o noivado, namoro. Para viver o celibato. Para viver só para Deus e sacrificar. Algo que não é pecado, não é proibido. Você ter sua esposa, seu esposo, você se casar. Mas sacrificando isso pela salvação das almas, pelo reino de Deus. Vivendo a obediência. Sacrificando suas vontades. Como um exército em ordem de batalha. Para lutar contra o inferno. E resgatar almas para Deus. E vivendo tudo isso com a alegria do serviço. Esse homem disse assim. Se esses irmãos e irmãs. Jovens. Eu já vivi minha vida. Eu já me casei. Eu já tive meus filhos. Já vivi intensamente com a minha esposa. Minha família. Se eles deram tudo da sua vida para Deus. Em sacrifício. Pelo reino de Deus. Será que eu não posso sacrificar agora. De viver como celibatário. A minha viúvez. E dar a minha vida para Deus. Olha o reflexo que acontece. Quando a vida religiosa é bem vivida. E Nossa Senhora Rosa Mística. Vai anunciar. O que já havia sido anunciado ao Papa Leão XIII. Quando ele viu que Satanás ia aprovar a igreja. Durante um século. O que Nossa Senhora já tinha anunciado. Na aparição de Bom Sucesso. Em Quito. No Equador. Que o século XX e XXI. Seriam séculos. Da destruição da família. Da fé. Da moral. Da apostasia. O tempo que prepara a vinda do anticristo. Tudo isso foi profetizado em La Salete. Foi profetizado na aparição da Rainha dos Anjos. Em 1864. Onde surgiu essa oração. Que é um poder. Um refúgio. Tudo isso foi profetizado. Profetizado. Mas Nossa Senhora apareceu. Na década de 40. Para dizer. Que 20 anos depois. Os religiosos. Olha só Nossa Senhora Rosa Mística. Os religiosos iriam abandonar sua vocação. Você vê na imagem dela. Essa imagem lá do santuário. Na Itália. E Monte Chiari. Você vê que ela tem três rosas. Tem outras. De outros ângulos. Essa mesma imagem. Mas antes de aparecerem as três rosas. Ela mostrou três espadas terríveis. Três espadas terríveis. E nessa espada. Nossa Senhora mostrava. Uma. Era a traição das vocações. Pode voltar irmã. Outra. Eram os religiosos. Que viviam em pecado mortal. Gente. Comungando em pecado mortal. E outra. Eram sacerdotes. Que se tornariam Judas. Que iriam estar dentro da igreja. Mas abandonando a fé. Ensinando uma outra fé. Contrária a igreja. Sacerdotes traidores. Judas estava ali. No meio dos doze. Mas era um traidor. Desde o princípio. João diz que ele era ladrão. E roubava. E Nossa Senhora vai chorar. E mostrar essa dor. Mas depois ela vai aparecer. Pode colocar mais uma vez. Outra imagem da rosa mística. Depois ela aparece feliz. Com essas três rosas. Que ela vai dizer que são os meios para reparar. As três desgraças. Que iriam vir sobre a vida religiosa. E por isso. Iriam destruir o mundo inteiro. A fé. Por causa da queda dos religiosos. Gente. Vinte anos depois. Foram milhares de religiosos. Exatamente vinte anos depois. Trinta mil religiosos. Assim ó. Abandonaram a sua vocação. Dezessete mil sacerdotes. Abandonaram a sua vocação. Isso só ali na década de sessenta. De repente. Abandonaram a sua vocação. Foi um ataque fulminante de Satanás. E os sacerdotes. Dezessete mil sacerdotes. Só nesse período. Mas de lá para cá. De lá para dois mil e quatro. Eu vi um dado do Vaticano. Foram quase setenta mil sacerdotes. Que abandonaram e traíram sua vocação. Meus irmãos. Isso é muito grave. Nossa Senhora disse. Que essas rosas começaram a crescer. E começaram a crescer. E se tornaram como um roseral. E Nossa Senhora disse. Que essa rosa branca. É algo que os leigos podem viver. Não é o voto da pobreza. Da castidade e da obediência. Mas é algo que os leigos podem viver. A rosa branca. Nossa Senhora disse. Iria suprir esse mal. Preparar o triunfo do coração de Maria. Pois ela apareceu na rosa mística. Com as duas crianças. Jacinta e o Francisco. Por meio. A rosa branca representa almas. Que iriam se dedicar a oração. Quantas rosas brancas. Você tem dado a Nossa Senhora. No seu dia. Para consolar o coração dela. Para resgatar o que o inimigo fez. Na igreja. Nesses tempos difíceis. A rosa branca. Significa. Uma vida de oração. Nunca diga que você reza muito. Quando você diz. Que você reza muito. É porque você reza pouco. Reza mal. Ou não reza nada. Quando você acha que reza muito. Você não entendeu nada. Sobre a vida de oração. Jesus mandou nós rezarmos sem cessar. Mais do que o ar que nós respiramos. E a oração especial que Nossa Senhora pediu. Em Fátima ela disse. Nesses tempos. A irmã Lúcia disse. Nossa Senhora deu um tal poder ao rosário. Que não existe mal. De ordem que seja. Que não seja resolvido com o rosário. A segunda rosa. É a rosa do sacrifício. A rosa vermelha. E Nossa Senhora vai dizer. Em Medjugorje. Que sem o jejum. Vocês não conseguirão vencer a Satanás. Nossa Senhora vai dizer. Que para você ter a liberdade dos filhos de Deus. Para você ser um cristão verdadeiro. Você precisa viver como os cristãos sempre viveram. Sabe quando foi que pararam de fazer o jejum dentro da igreja? Exatamente nesses dois. Nesse último século. Que Leão XIII viu que Satanás iria atacar a igreja. Sempre os cristãos jejuaram. Sempre os cristãos viveram sacrifícios. E esse sacrifício consola o coração de Maria. Tira a espada do coração dela de dor. Esse sacrifício do jejum vai te ajudar a vencer as obras de Satanás na sua casa. Você precisa aprender a fazer sacrifícios. Os cristãos existem documentos antigos que dizem. Que desde os apóstolos eles jejum toda quarta e toda sexta-feira. O que Nossa Senhora vem é só trazer de novo o que sempre foi. Nossa Senhora está te lembrando, filho, filha. O ser cristão sem sacrifício não é ser cristão. E especialmente o jejum, com exceção dos doentes. Com exceção daqueles que não podem por algum motivo grave. Mas sem o jejum você não vai conseguir vencer as suas batalhas. Simples assim. Já viu um passarinho voar com uma asa só? Impossível. Pois bem, Deus te deu duas asas para você voar. Na liberdade dos filhos de Deus. É a oração e o sacrifício. Se tem a rosa branca, mas não tem a rosa vermelha. Não adianta nada. E por fim Nossa Senhora mostra. Principalmente para reparar essa brecha na igreja. Do sacerdote Judas traidores. Ela mostra a rosa dourada. E ela vai dizer que essa rosa dourada é o espírito de imolação, de penitência, de expiação. O que é isso, irmão? Isso é simples para a sua vida. Do seu cotidiano. É você oferecer a Deus com aquela oração que eu já ensinei. A oferta de cada dia. Ou você pode fazer aquela oração simples que Nossa Senhora disse em Fátima. Eu disse recentemente aquela oração de oferta do dia. Do apostolado da oração muito bonita. Mas você pode dizer simples como Nossa Senhora ensinou em Fátima. Ó Jesus, é por vosso amor. Pela conversão dos pecadores. E em reparação aos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. Essas espadas. Eu quero tirar. Eu quero consolar o coração da mãe. Que eu ofereço este dia de sacrifício, de jejum. Que eu ofereço essa tribulação no meu trabalho. Então, o seu dia a dia. As suas obrigações. Cumprir com fidelidade, com honestidade. Sempre vão acontecer contrariedades. E esse sacrifício, em vez de se tornar revolta. Vai ser oferta a Deus. No altar dele. Então, essas três rosas. A oração, a rosa branca. O sacrifício oferecido espontaneamente. Especialmente o jejum, a rosa vermelha. E a rosa dourada, que é o espírito de sacrifício. Ao longo das suas obrigações, do seu dia a dia. Isso vão te trazendo uma liberdade interior. Liberdade dos filhos de Deus. Deus quer te dar essa liberdade, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você seja livre no Senhor. E fazendo isso, você vai consolar o coração da mãe. Eu queria ler, antes de começarmos. O irmão Manuel vai dar um aviso ou não? Vai dar um aviso importante, né? Mas antes disso, eu só queria ler para você. Esse trecho que a irmã Lúcia disse. Senhor Padre. Diz seu padre Augustinho Fontes. A Santíssima Virgem Maria, repetidas vezes, nos disse. Tanto aos meus primos, Francisco e Jacinta. Eles apareceram também, junto com Nossa Senhora, na aparição da Rosa Mística. Nossa Senhora disse a eles, como a mim, que várias nações desaparecerão da terra. Disse que a Rússia seria o instrumento do castigo do céu para todo mundo. Se antes não alcançássemos a conversão dessa pobre nação. Senhor Padre. O demônio está a travar a batalha decisiva contra a Virgem Maria. E como sabe que é o que mais ofende a Deus. E o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas. Qual é a meta dele? Trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus. Pois que desta maneira o demônio deixa também o campo das almas dos fiéis desamparado. E mais facilmente se apodera delas. O demônio faz tudo o que está no seu poder para nos distrair. Olha que sério. Para nos distrair e nos retirar ao amor e à oração. Todos nós ou seremos salvos ou seremos condenados. Nossa Senhora está dizendo. Cada um ou vai estar eternamente no céu ou eternamente no inferno. O que aflige ao coração imaculado de Maria, ao sagrado coração de Jesus. É que a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que caem da sua bela vocação. Arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio quer tomar posse das almas consagradas a Deus. Tenta corrompê-las para as adormecer. Para assim adormecer as almas dos leigos. E levá-las deste modo à impenitência final e à perdição. Não dá tempo de eu ler tudo o restante. Nosso tempo já se foi. Mas eu quis que você conhecesse essa mensagem da irmã Lúcia. Lúcia é exatamente a mesma coisa que Nossa Senhora Rosa Mística vem trazer para nós hoje. Ela vem te dizer que nós estamos vivendo no tempo que foi profetizado. Num tempo muito difícil. Mas ela trouxe o remédio. E eu vou contar para você. Eu não sabia disso hoje. Lendo pela primeira vez. Eu vi que quando apareceram as rosas. Começaram a brotar muitas rosas. Eu sabia que tinham aparecido essas três rosas. Mas não sabia que em cada lugar, de cada uma. Começaram a brotar como um roseral. E Nossa Senhora dizia palavras de esperança para um futuro bom que vai vir. Confirmando o que ela dizia em Fátima. Que no fim o imaculado dela vai triunfar. O seu imaculado coração vai vencer o mal. Mas para isso acontecer na sua casa, na sua família, no nosso Brasil, nesse tempo difícil. E no mundo inteiro. Toma posse do que Deus hoje está te falando. Sem uma vida intensa de oração, rosas brancas, todos os dias entregues a Nossa Senhora. Você não vai conseguir vencer. Sem fazer o jejum. Ou se você está doente, oferecer a sua doença. Sem fazer o jejum, você não vai conseguir vencer. Oração e jejum para vencer o mal. E o terceiro, a rosa dourada. Um espírito de sacrifício, de imolação, de expiação. Oferece os seus trabalhos, suas obrigações do dia a dia com alegria. Vai ser bom para a sua alma. E vai ser uma vitória de Deus. Vai se tornar no altar do Senhor. Uma oferta que vai alcançar graças para você. Então eu quero louvar ao Senhor. Porque hoje, nesse dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Nosso Senhor está trazendo libertação. Liberdade para os corações que dizem sim. A oração, o sacrifício e a penitência. No nosso texto do combate, nós vamos erguer um grande clamor. Pedindo essa libertação para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.